Emili Santos Divulgações Lutei tanto pra ter você Mas percebi que eu vacilei Brinquei com os nossos corações Sei que tem razão Eu sei Que errei Eu sei Eu sei Eu te prometo Se você ficar Os nossos sonhos realiza Aquele vestido Que tanto sonhei A data já marquei E vai chegar a nossa vez Eu te prometo Se você ficar Os nossos sonhos realiza Aquele vestido Que tanto sonhei A data já marquei E vai chegar a nossa vez Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Amor eu sei Te magoei A nossa história Atrapalhei Arrependida Eu estou Quero Quero Seu Amor Lutei Lutei tanto pra ter você Mas percebi que eu vacilei Brinquei com os nossos corações Sei que tem razão Eu te prometo Eu te prometo Se você ficar Os nossos sonhos realiza Aquele vestido Que tanto sonhei A data já marquei E vai chegar a nossa vez Eu sei É Eu sei Eu sei Eu sou Amém.